Leva pra médico, leva pra praia, leva pra cinema, tratamento de máximo no olho d'água. Paguei um mês de táxi e me deu as contas. Eu do carro, 60 reais. 30 de ida, 30 de volta. Aí depois eu consegui essa bênção de Deus. Agradeço o meu lugar a Deus e o governador. Ai, que Deus abençoa ele, gente. Fazendo muita coisa. Deus o abençoa que vai continuar. Amém.